E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Fidget Spinner, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de melhores manobras ou tricks com o Fidget Spinner, mais uma compilação aí pra vocês, eu espero que vocês curtam, então vamos lá para o vídeo. Fidget Spinner 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri